O assunto de hoje, problemas de visão. Você pode fazer sua pergunta com a gente aqui, quem vai responder é o fotografica da Unimed de São José dos Campos, doutor Fábio Nascimento, tirando as suas dúvidas, mas a Sol tem um toque tão especial para a sua saúde também. Saúde, né Luquinha? Hoje pode ser muito comum, mas muito antes do sistema delivery virar moda nas cidades, vocês já sabem que a Cooper era referência na entrega de produtos fresquinhos na porta da sua casa. É o serviço domiciliar Cooper, que existe há mais de 50 anos, levando até você o sabor e a qualidade de uma linha com mais de 20 produtos. Tem o melhor leite parceiro usado da região, queja Minas fresquinho, manteiga e iogurte, tem tanta delícia. Fazer o cadastro, gente, é super simples, basta você ligar no telefone que está aqui na tela, 12-21-39-2230, aí você também pode enviar uma mensagem, se quiser, pelo WhatsApp, 12-99-624-0776 e pronto. Aí no dia seguinte você já começa a receber a qualidade Cooper na porta da sua casa e detalhe, o pagamento é feito no quinto dia útil do mês seguinte. Fácil, veja só como funciona o serviço domiciliar Cooper. Só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. Fica todo mundo cantando a música. É um leite. Bom, olha, infelizmente acidentes acontecem e podem se incomprometer e a visão, ou muitas vezes, fazer com que a pessoa perca totalmente a vista e o olho. Por que a gente está falando isso agora, então, Sol? Porque aconteceu um acidente. Vamos colocar o GCzinho com o nosso tema aqui, produção, por favor? Aconteceu o acidente com o Felipe Martins, que ele é publicitário, tá? Ele está com a gente agora, está o doutor Fábio e o Felipe. Deixa eu apresentar os dois, doutor Fábio. Felipe, Felipe e doutor Fábio. Felipe, conta pra gente o que aconteceu com você. Então, o que aconteceu comigo foi no início da quarentena, dia 27 de abril, né, a gente já tinha mais ou menos um mês aí de isolamento e aí eu estava em casa treinando com elásticos e eu amarrei um elástico de treino de academia numa estrutura e enquanto eu estava fazendo o meu treino, o elástico escapou dessa estrutura e veio diretamente no meu olho esquerdo. E, de momento, tive uns primeiros socorros muito rápidos, né, pela minha família, como minha família é de médicos, eu acabei indo direto para o hospital e, por conta desse acidente, eu acabei perdendo o meu olho esquerdo, né, perdi, não perdi a estrutura, não perdi a estrutura muscular, não perdi a canola queimava, mas eu acabei perdendo a visão inteira do meu olho. Entendi. Agora, nesses casos de acidente, doutor Fábio, fica aqui, como é que a gente, ele teve, né, tem família, médicos na família, foi rápido atendimento, mas muitas vezes a gente faz assim, né, aí põe uma aguinha gelada, isso é muito perigoso. Então, Solange, quando acontece uma, vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito, doutor. Então, né, quando acontece um acidente, como o que o Felipe mencionou, tem dois casos principais que a gente tem que tomar rapidamente as ações. Se caiu qualquer líquido no nosso olho, é lavar com água corrente. Então, um ácido, qualquer produto em casa, é lavar com água corrente. Agora, se teve um trauma como o dele, no elástico, ou uma pancada, aí não deve-se fazer nada, não tocar no olho. A gente até orienta, quando não tem nenhum tipo de condição, colocar um copinho de café, né, e passar um esparadrapo para proteger, como se fosse um curativo ali. Não faz mais nada. Por quê? Porque pode ter, inclusive, perfurado, talvez não tenha sido o caso dele, mas pode ter até perfurado o olho. E se você for apertar, você pode que o conteúdo do olho, ele saia por esse buraco. Então, é muito importante não fazer nada, simplesmente ocluir ali e levar rapidamente para o hospital. Eu sei, Felipe, que está sendo uma jornada, venho acompanhando você pelas redes sociais, essa sua adaptação. Eu queria que você compartilhasse de maneira muito simples para a gente, como tem sido essa adaptação. E já quero deixar uma pergunta para o doutor também. Dicas só, para que o Felipe tenha o cuidado do dia a dia, desse outro olho, que está muito bem também. Vamos lá, Felipe. Bom, o processo de adaptação, no início, foi um pouco mais difícil, né, porque como monocular, a gente perde a visão tridimensional, né. Eu perco a noção de distanciamento, de espaço. Então, o meu cérebro, ele passa para mim a informação de estar vendo com os dois olhos, mas eu perco uma noção espacial muito considerável, né. Então, hoje em dia, já estou mais acostumado, porque a gente acostuma, né. Não é um negócio que a gente se adapta, não é um negócio que vai mudar. Mas antes, no começo, eu ia servir café, derrubava café na minha mão, porque às vezes errava o buraco do café. Eu pedalando na rua, às vezes vou descer um morro que eu acho que ele é mais íngme do que eu penso, porque eu não tenho essa noção. Então, são pequenas coisas que eu vou sentindo ao longo da adaptação, né. Quando eu chego num lugar novo, eu sinto mais a lateralidade, assim, afetada, eu esbarro mais nas coisas. Mas, conforme eu vou passando algumas horas no mesmo lugar, eu vou voltando aí naquele lugar frequentemente, eu já vou pegando uma noção maior de espaço. E aí, eu já vou conseguindo me adaptar dentro desse meio, né. Mas, é o que eu falei, a gente não pode ver 3D, não pode ver um bando de coisa, perde uma noção de distanciamento. Mas, conforme vai adaptando e fazendo as coisas do seu dia a dia de novo, né, retomando o dia a dia, você vai, aos poucos, esquecendo um pouco da condição, mas ela sempre está ali de algum jeito. Aliás, até dou a dica para quem está em casa, seguir o Felipe nas redes sociais para ver como é bacana esse dia a dia dele. Doutor, qual dica você dá para o Felipe nesse momento? Felipe, que fantástico ouvir o seu depoimento, viu? Tantas pessoas que passam por isso e ouvir o que você está falando deve confortar muito as pessoas que vão passar, infelizmente, por essa questão. O que você falou é exatamente o que a gente percebe e, para te falar, dar uma notícia boa, você vai se adaptar cada vez mais a esse novo normal, diríamos assim, né. Tanto é, pessoas monoculares, elas podem tirar carteira de motorista, tanto A quanto B, elas conseguem ser qualquer tipo de profissão como médico, engenheiro, advogado. Obviamente, com algumas restrições, se você fosse ser piloto de avião, né, não dá para ser algumas coisas nesse sentido. E qual que são as dicas que a gente faz para os pacientes? A primeira delas é cuidar muito do outro olho, tá? Então, obviamente, isso parece ser meio óbvio, né, mas é importante considerar, até porque o Luquinha colocou ali, 63% das pessoas não vão ao oftalmologista regularmente. Então, é importante que você passe, mesmo estando tudo normal. A segunda delas, já é o seu caso, mas mesmo se você não usasse óculos, seria interessante usar, às vezes, um óculos sem grau para proteger o outro olho. Eu uso sem grau. Olha, que legal. Eu uso sem grau, porque eu nunca precisei de grau, aí a minha médica, a doutora Fernanda Takay, você deve conhecer, ela falou para eu usar. Ela falou para eu usar o óculos. Ela é excelente. Legal, gente. É isso aí, porque se você, por exemplo, tivesse, talvez, com esse óculos na época do elástico, isso não teria perdido a visão, porque o óculos, ele protege isso aí. Então, o outro olho é importante também. E, assim, vai acontecendo, como você falou, você perde essa noção 3D, mas a gente vê pacientes que têm já isso há mais tempo, é totalmente adaptado, o paciente consegue. E aí, é até importante colocar rapidamente, não tem muito a ver com a doença, mas existem várias leis que têm um certo incentivo para aqueles pacientes que são monoculares. Então, você tem um passe livre, você consegue se aposentar um pouco mais cedo, para concursos públicos e vagas, você consegue ter aí uma prioridade, uma vez que a gente entende que como você e outras pessoas monoculares têm limitações, há projetos de lei para tentar deixar as coisas mais equalitárias. Sim, sim, tem a vantagem aqui no Brasil, ainda não é federal, né, o reconhecimento do monocular como deficiente, mas na grande maioria dos estados, felizmente em São Paulo, a gente é reconhecido como deficiente e ganha os direitos. E essa adaptação é muito verdade o que o Dr. Fábio falou, coincidência ou não, ontem eu estava assistindo aqui na tela da Band à noite, a vida de Ray Charles, aquele pianista, ele não nasceu cego, ele ficou cego, né, e a adaptação dele foi fantástica, porque ele era totalmente independente, com 100% de cegueira. E incrível também as descobertas, né, São Paulo, a gente tem que ficar muito feliz, que nem cientista israelense, gente, estão em fase de testes, realmente com esse colírio chamado de nanodrops, que seria capaz de curar a miopia sem realizar um procedimento cirúrgico. Na verdade, doutor, o que você explicasse para a gente, todo mundo falasse, ah, tem miopia, então a gente vai soltar uma animação, o que o Dr. explicasse para a gente a miopia, hipermetropia, vamos lá, doutor, qual é a diferença de um e de outro? Então, a diferença é o ponto focal, aonde que está o foco. Na miopia, esse ponto acontece antes da retina, que é o lugar onde recebe toda a informação, e na hipermetropia, ele se dá depois da retina, tá? Então, antes e depois. Com isso, o miopia enxerga mal para longe, tá? E o hipermétrico, que está aparecendo agora, enxerga mal para perto, tá? E aí a gente consegue, através do óculos, fazer com que esse ponto focal, ele vá para onde a gente quer, que é ali a mácula, né? Que é a região da retina. E o que que esse estudo israelense, esse grupo israelense, eles detectaram aí? Eles estão usando colírios, né? O colírio, perdão, de nanodrops, são nanopartículas, são partículas muito, muito, muito pequenininhas. Só para você ter uma ideia, a gente está falando de um milímetro, tá? Três vezes menos, a gente vai para micro e três vezes menos, a gente vai para nano. Então, é praticamente uma partícula muito, 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 talvez a mais pequena que tenha para esse tipo de medida. E o que que ele faz? Ele tenta mudar a conformação da córnea, então ele não entra dentro do olho, ele fica na superfície da córnea e ele muda a refração do paciente. Mas é importante, infelizmente, nem tudo são flores, é importante colocar que, além de ser estudo, o estudo deles é só para quem tem até dois de miopia e até dois de hipermetropia. Então, fora desse rende, fora desse espaço aí, ele não conseguiria ainda, mas já é um grande começo. Então, como é que ficaria? Você pinga o colírio, aí depois você baixa um aplicativo, que hoje tudo tem um aplicativo na jogada. Você baixa o aplicativo, coloca no olho, o olho detecta ali quanto que é o seu grau e ele faz essa correlação e o paciente consegue ficar o dia todo, se ele tivesse, por exemplo, menos dois, sem a necessidade de usar óculos. É realmente... Que demais! É o primeiro passo, é o primeiro passo, né, Luquinha? Mas tem até dois, eu tinha seis em cada olho só, mas era a segredita. Agradecer ao Felipe aí, a gente perdeu o contato com ele, mas obrigado aí pela participação, viu, Felipe? Com carinho aí. E comentar com vocês, gente, que a Universidade de São Paulo vai retomar os testes com quase 5 mil voluntários da vacina desenvolvida pela Universidade Britânica de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. A interrupção dos trabalhos foi motivada por uma reação adversa, grave, em uma voluntária lá no Reino Unido. No entanto, ficou comprovado que a vacina não foi responsável pela doença. Eu acho que é legal a gente ver como é sério todo esse processo, né, Sol? Pois é, pararam, tinha que parar, não foi. É que tem gente falando que tá tudo muito rápido, mas, gente, não é. Tá cheio de fake news aí, viu? É, então, é urgência, precisa mesmo, mas estão fazendo tudo certinho. Bom, a partir de hoje, já é possível viajar do Brasil para os Estados Unidos, Sol. Já vou passar as férias lá, imagina? Imagina, não tem dinheiro, tem isso não. Mas agora a gente ia rapidinho pro break, mas tem carinho. Tô aqui pra agradecer pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, que já não tá mais aqui com a gente, mas também quero agradecer por ele, por todos os meus sobrinhos afiliados, pelos meus amigos queridos, e em especial pelo meu amor e pela minha filha, que sem eles eu também não seria nada. Um beijo pra vocês, amo todos vocês. Tchau. Tchau.